Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É a hora, é a hora, é a hora, é a hora Rá-te Amazonas Muita aí Achei! Dona! Eu tô feliz! Eu posso começar isso aí? Tá acabando. Depois eu solto mais. Você vai fazer frente, você vai pedir. Vem pra ir. Uuuuh! É muito pedido! É muito bela! É muito bela! Isso é o seu Escrivão. Viva! 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 Eu tô numa bela! Mas conta! Dá uma foto dos dois gols, né? Mô, Loura? Foco não! Tá? Vira pra cá, tá? Ai, junta! Dá pra virar! Consegue, tá? Vira pra cá!